Como ter um casamento bem-sucedido? Olha, eu não vou relativizar isso, porque existem alguns passos, algumas coisas importantes a fazer, praticar, para você ter um casamento bem-sucedido. Primeiro, conscientização de que você é uma pessoa casada. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você buscar conhecer quais são os seus papéis, o que é a vida de casado. A palavra de Deus diz que o meu povo é destruído por falta de... Conhecimento. Buscar o conhecimento do que é casamento, o que é a vida de casado, o que envolve isso. E quando você parte para o conhecimento, o conhecimento é a maior riqueza do ser humano. O conhecimento vale ouro. Se você tem conhecimento, com certeza vai favorecer você ter um casamento bem-sucedido. Não estou dizendo um casamento perfeito, porque casamento perfeito só existe um, irmã Simone. Qual é mesmo? O meu. O meu casamento é perfeito. Comigo? Não. O meu casamento com Cristo. Ah, essa é. O casamento de Cristo com a sua igreja é o único casamento perfeito. Com certeza. Que vai acontecer no céu, inclusive. Aqui nós somos a noiva de Cristo. É o único casamento perfeito. Agora, o meu casamento com o seu pode ser perfeito no sentido de busca pelo aprimoramento, busca por este sucesso, busca pelo êxito, da bênção de Deus, da alegria e da felicidade, do contentamento, da satisfação e da realização. Ok, mas casamento perfeito, literalmente falando, não existe.